A Patrulha Ambiental da Secretaria Municipal do Ambiente e Clima reintegrou à natureza vários animais. Eles foram resgatados nos meses de julho e agosto. Estavam debilitados e, depois de serem caminhados para tratamento, foram devolvidos ao habitat natural. Entre os animais reintegrados à natureza estão dois gaviões, um gambá e uma coruja. Só no primeiro semestre do ano, a Patrulha Ambiental resgatou quase 2 mil animais silvestres em condições de risco.